Toma, Jiren. Ração sabor melancia com catupiry. Mas eu pedi sabor banana com cheddar. Ah, é tudo a mesma coisa. Não, banana é banana, melancia é melancia. Se fosse a mesma coisa, não seria diferente. Come aí pra tu ver. Um cocô. Uma bosta. Um e-pão, tô louco. Pare de reclamar da ração que eu trouxe, meu... Sai daqui! Ai, tome na goela! Ai, meu pombo de Adão, fida de escravo. Ô, mô, boga, é feio de tal. Fala mais uma vez que leva o teu pau. Que posição ridícula do Duende Verde é essa, Pivete? A mesma que tua mãe fez pro teu pai. E tua avó fez pro teu vô. Cala a boca! Cala a boca, já morreu. Quem manda de minha boca sou eu. Prazer, me chamo eu e mando de sua boca. Todo cheio de graça, pai, assim o íntimo. Me respeita, que eu já sou seu dono há cinco anos. E por um acaso eu lhe obriguei a cuidar de mim? É, guamacho, cachorro desaforado. É, mas ele tem que entender que quem manda sou eu. Se ele teimar, eu fapo, meto um genjutsu nele. Vou lhe meter uma dentada, fida de esguar. Ele é tipo aqueles pincher que só late, mas morde não. Ih, tu não tem medo, não? Eu não, eu me chamo Priquim Toteles da Aldeia da Folha. Não temo perigo. Eu até aponto o dedo da senhora na cara dele, ó. Você não é de nada, frangote. Repara a miséria. Alguém tira esse cara daqui, gente? Eu sou Priquim Toteles da Aldeia da Folha. Eu sou Jiren, da Aldeia da Escrã. Ah, solta a minha mão. Tá jutsu. Vem, tá pensando que você é quem? Me morda de novo se sua mãe for homem. Morda você primeiro. Eu tô aqui em sua frente, o que você vai fazer? Eu vou meter uma dentada pra me defender. Esse sangue aqui pra mim é nada. Eu avisei, você foi mexer comigo? Pois agora você vai comer ração moxa por um mês. Tu nunca dá ração que preste mesmo? Mal agradecido. Passa o metiolate aqui que esse fim da bexiga mordeu forte. Mete as cara, corno.